Eu acabei de entrar na Estácio e já posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Você também pode viver agora essa experiência com o PAR, o novo Parcelamento Estácio. Parcele até 70% das suas mensalidades e pague sem juros no dobro do tempo. É direta com a Estácio. Muito simples. Nem precisa de fiador. Né, Guga? Daí a força que você precisa para viver já a melhor fase da sua vida. Vestibular. Inscreva-se já. www.estacio.br Bem-vindos a mais uma edição do Estácio Entrevista. Hoje vamos conhecer um pouco sobre fotografia e os desafios da profissão. O nosso programa começa agora. Atualmente, muitas pessoas buscam na fotografia uma forma de profissão. E para falar um pouco sobre os desafios e como atuar nessa área, recebemos o fotógrafo Jander Nogueira. Muito obrigado pela presença, Jander. Eu que agradeço ter recebido o convite. Eu gostaria de saber como que começou a sua carreira. Fala um pouco mais sobre o seu portfólio na área de fotografia. Eu comecei na fotografia como hobby. Acho que a maioria dos fotógrafos começam assim. Comecei como hobby na época da escola. Fotografava eventos sociais, quando a gente saía para a Grêmio, manifestações. E sempre gostei disso. E comecei a levar isso sério também. E foi na época do desastre que aconteceu aqui em Friburgo, em 2011, que eu comecei a trabalhar mesmo com fotografia. Então, eu comecei a fotografar na época do desastre para alguns jornais de fora, de Friburgo. E logo após, eu trabalhava em comércio, o comércio fechou. E foi quando eu tive a oportunidade, então, de me dedicar só à fotografia. E aí eu comecei a trabalhar com fotografia social, né? Que é fotografia de aniversário, casamento, coisa assim. E você está falando sobre esse início da fotografia na tragédia. Você tem uma foto publicada em um livro, correto? Correto. Foi quase um ano após o desastre. Eu trabalhava no Jornal Nova Imprensa, daqui de Friburgo. E a gente foi fazer uma matéria sobre o descaso dos órgãos públicos em relação ao Corrego Dantas, que foi o bairro dos mais atingidos. Eu fiz essa foto e existe uma editora no Brasil, que é uma das maiores de fotografia, chamada Editora Europa. E anualmente ela faz um livro com as 100 melhores fotos jornalísticas do Brasil. Eu vei minha foto e ela foi eleita como uma das 100 melhores. Muito bem. E quais são os principais desafios que você encontra? Já que você falou que você faz fotos sociais, etc. Em casamento, aniversário. Quais são os principais desafios que você encontra nessa profissão? Acho que hoje, quando a gente fala de fotografia social, o maior desafio é o público achar que você tem que fazer de graça ou muito barato. As pessoas hoje não valorizam o fotógrafo como profissional. A gente vê hoje que, como todo mundo tem algum dispositivo que fotografa, um celular ou uma câmera compacta, então acha que a foto é uma coisa barata. E a gente sabe que não, porque o equipamento profissional é caro, você tem que ter estudo, você tem dedicação. Então, na área da fotografia social, o maior desafio hoje é esse. Então, você querer subvalorizar um profissional, uma pessoa que já tem estudo, acaba acarretando em fotografias de baixa qualidade, ou fotografias que não agradam ou não atingem aquele nível que as pessoas querem. É. As pessoas projetam uma fotografia ideal, que elas veem revista, veem sites especializados, mas na hora de pagar, eles vão no Facebook e procuram lá. Fulano fotografia. E vem o cara cobrar aí 300, 400 reais no evento, e espera que ele atinja isso. E é lógico que ele não vai atingir, porque ele não tem equipamento, não tem estudo. Então, ele acaba recebendo em troca uma fotografia que não tem uma qualidade ideal. E você vê que hoje, essa questão do equipamento, hoje tem equipamentos mais acessíveis, não profissionais, mas essas pessoas com uma instrução, com um estudo mais aprimorado, são capazes de fazer bons trabalhos? Eu acredito que sim. A gente sabe que fotógrafos, hoje principalmente, ele tem que ter um olhar diferenciado. E hoje a gente sabe que câmaras simples fotográficas já estão tendo uma qualidade que a gente pode chamar de razoável. Então, com equipamento básico, hoje, você já consegue fazer alguns eventos, principalmente a luz do dia, alguma coisa, com uma qualidade interessante. Então, assim, para quem deseja começar na fotografia, eu acho que não precisa ter um investimento tão caro. Ela consegue começar a trabalhar com fotografia, tendo um equipamento um pouco mais barato, mais acessível, sim. Só que é lógico que com o tempo, ela tem que se qualificar, e isso também passa para o equipamento. Então, com o tempo, ela tem que ter equipamentos profissionais, de qualidade. Sobre essa questão da qualificação, você também é professor, né? Fala um pouco mais sobre essa questão de lecionar, de ensinar a outras pessoas sobre fotografia. É. A área acadêmica, assim, de lecionar, que eu atuo hoje, foi vista porque, assim, muitos fotógrafos não têm capacitação. Ele simplesmente foi por experiência, foi comprando equipamento e virou fotógrafo. E eu vi que não é por aí esse caminho. A pessoa tem que ter uma qualificação, uma capacitação, saber de teorias que a fotografia tem. Então, eu leciono fotografia em um dos maiores cursos do Brasil, que é o SENAC. Ele abrange desde fotografia inicial até a graduação, que a gente consegue ter graduação em fotografia. E é isso. E você falou que as pessoas, normalmente, elas não buscam. Elas vão, compram o equipamento e vão na experiência. Você, como professor, hoje, você vê que há uma busca pelas pessoas em se especializar, em ter uma maior, se definir melhor como fotógrafo? Eu acho que ainda é um pouco exceção, ainda. Eu acho que a maioria dessas pessoas que vão buscando aperfeiçoamento sozinho, ela tem uma visão fragmentada do mercado. Então, ela quer abrangir todo o mercado. Eu acho que são poucos que têm essa sensibilidade de se especializar. A vantagem hoje é que, como você tem a internet, você consegue acessar webcurso, essas coisas, você consegue ter um conhecimento muito grande, sem precisar ir para um curso, alguma coisa. Mas eu acho que ainda a pessoa falta ter essa sensibilidade de mercado. Você busca se atualizar para apresentar para os seus alunos sempre essas novas características da fotografia? Ah, sim, isso tem que ser constante. Porque, como a fotografia é regra mesmo, ela é um processo um pouco mais lento. Mas, como você lida com equipamento tecnológico, a cada mês quase tem inovações. Então, a gente precisa sempre estar atualizado, acompanhando tendências, lançamentos, para a gente poder passar isso para o aluno. Então, sempre a gente tem que buscar capacitação, atualização, reciclagem também é muito importante. Porque, às vezes, a gente fica olhando muito para o futuro e acaba com aquelas teorias básicas. Então, a gente sempre tem que fazer reciclagem, adaptações. E, além da questão da fotografia propriamente dito, qual é a importância de você conhecer um programa de edição, saber editar, saber, em caso, por exemplo, no fotojornalismo, escrever uma boa legenda para foto, saber fazer uma coisa mais ampla dentro dessa área? Sim. Eu acredito que um bom fotógrafo, na verdade, ele tem que ter a sensibilidade em outras áreas. Então, por exemplo, um fotógrafo que vai fotografar um casamento, ele tem que ter conhecimento de moda, de decoração, ele tem que ter uma sensibilidade para captar o momento. Um fotógrafo que quer praticar, por exemplo, o fotojornalismo na área esportiva, então ele tem que saber sobre esporte, para saber regras, uma boa capacitação. E é lógico que a gente também precisa, por exemplo, se alguém for atuar em fotojornalismo, é saber técnicas jornalísticas. Então, ele saber o que é necessário para uma boa legenda, fatos importantes. Eu acredito que também saber escrever, ou pelo menos um lead, alguma coisa, um contexto rápido, para passar isso para o redator, porque, às vezes, quem está só na área do factual é o próprio fotógrafo. Às vezes, não tem um repórter, ou só a redação pediu para que ele for. Então, ele tem que saber escrever um bom texto para, quando chegar na redação, o jornalista fazer uma boa matéria. Então, essa questão de segmentos é de suma importância para o desenvolvimento profissional de um bom fotógrafo. E como que você lida essa questão dentro do curso que você seleciona? Então, acho que no primeiro momento, quando a gente chega ao aluno, a gente tenta identificar o que ele gosta de fazer também, além da fotografia. Então, por exemplo, tem alunos que a gente sabe que ele acampa, faz caminhada e essas coisas. Então, ele pode usar a fotografia para isso. Então, ele pode ser um fotógrafo, por exemplo, de natureza. Então, ele vai usar a fotografia junto com uma outra paixão, por exemplo, que é a caminhada e tal. Então, ele consegue agregar isso. Então, às vezes, tem um fotógrafo que ele adora futebol. Então, ele pode atuar, por exemplo, no fotojornalismo para fotografar futebol, algum outro esporte. Enquanto tem gente que adora cozinhar, por exemplo. Então, ele pode usar a fotografia para fazer uma fotografia de alimento, por exemplo, para fazer cardápio, apresentação. Ele consegue agregar isso. Então, é importante a gente ter uma sensibilidade do que a pessoa gosta para usar junto com a fotografia. E você deu o exemplo dessa questão do camping, de auxiliar. Novo Friburgo tem uma cidade muito bonita, com as montanhas e tal. Você acha que essa questão geográfica da cidade ajuda as pessoas a iniciar essa questão da fotografia? Tipo, olhar para uma montanha, achar bonito, começar a tirar foto, desenvolver esse gosto para depois ter esse real desenvolvimento em uma área específica? Eu acho que sim. Quando a gente recebe o aluno no curso, por exemplo, a gente consegue ver que ele já fotografou muito, por exemplo, o pôr do sol, o nascer do sol, as montanhas, flores. Então, a gente consegue perceber isso, que Friburgo, a natureza, ela é muito rica e ajuda quem tem sensibilidade para isso. E Friburgo foi eleito recentemente a cidade mais bonita para fotografar o céu à noite. Então, por exemplo, quem gosta de fotografar estrela, lua, Friburgo é a cidade ideal para isso. Porque a gente tem altitude, pouca poluição. Então, é ideal para a gente fotografar. Então, quem é de Friburgo, ele já tem toda uma gama natural que ele pode usar a baixo custo, custo zero mesmo. Essa questão de fotografia social que você falou que tem, ela tem o ano inteiro, ou tem uma parte do ano onde é mais, onde você é mais procurado, onde você tem uma procura menor, você busca se atualizar, sempre buscar outros caminhos para sempre estar trabalhando? A vantagem da fotografia social, a vantagem é que ela tem o ano inteiro. Porque geralmente, então, tem pessoal fazendo aniversário o ano inteiro, casando, tendo formatura, e é lógico que a gente tem alguns pontos que são mais fortes. Por exemplo, em maio, por exemplo, é muito forte o casamento, por exemplo. Então, em maio a gente consegue ter bastante casamento. Dezembro já é muito forte a formatura. Então, é um foco, por exemplo, esses dois anos nesse período. Mas o ano inteiro a gente sempre vai ter pessoas fazendo aniversário, casamento, book, né? Então, assim, o ano inteiro a gente consegue ter. E a capacitação é aquilo. Se você está em casa, você pode abrir rapidinho a internet, ver um texto falando sobre alguma coisa, sobre o lançamento. Então, hoje é fácil, a gente não precisa parar um mês para fazer um curso, por exemplo, específico. A gente consegue fazer isso todo o tempo, né? E essa questão que você falou que tem o ano inteiro, então, tem vários profissionais diferentes, vários casamentos diferentes, só que a gente percebe que em muitos deles a fotografia segue um padrão, segue uma fórmula de bolo. E como você busca para fazer algo diferente, fazer uma... se sobressair nesse mercado, fazer uma foto diferente, um evento diferente? Eu acho que a pessoa sempre tem que ter referências. Então, assim, é importante que a pessoa busque pontos de vista diferentes. No curso a gente chama isso de vista de turista, né? Quando a gente está acostumado na nossa cidade, a gente sempre passa pelo mesmo lugar e, por exemplo, se uma loja muda, às vezes a gente nem percebe que a loja mudou. Quando a gente é turista e a gente chega nessa cidade, tudo para a gente é novo. Então, a gente sempre vai olhar aquilo com um olhar diferente e tal. Então, o fotógrafo tem que ser constantemente um turista. Ele tem que ter referências para sempre olhar um casamento e olhar aquele casamento como se fosse a primeira vez. Então, ele tem que olhar diferente, por exemplo, a mesa, os padrinhos, a cerimônia, como se fosse a primeira vez. Então, ele sempre tem que buscar. Então, eu sempre falo para ler revistas especializadas em fotografia, ver bastante filme, então a gente consegue ter ideias de fotografias diferentes, e sempre buscar referências com outros fotógrafos, tendências. Eu acho que ela tem que buscar por aí para não ter esse padrão que a maioria das pessoas tem, que é sempre fotografar na mesma altura, com o mesmo olhar. A gente tem que buscar sempre inovar. Vamos para o nosso intervalo. No programa de hoje, recebemos o fotógrafo Jander Nogueira. E no próximo bloco, vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho e o fotojornalismo na web. Voltamos já! Quando o assunto é pós-graduação, qualidade e excelência são fundamentais na escolha de uma instituição de confiança. Por isso, a Estácio desenvolveu cursos de pós-graduação e MBA, com a tradição de quem tem mais de 45 anos de experiência em educação. Seus cursos são autorizados pelo MEC e possuem uma metodologia de ensino internacional conveniada com a Harvard Business Publish. Além disso, a Estácio oferece orientação de carreira, um coach e opção de cursos presenciais ou à distância. Todos com a mesma certificação e a qualidade que você já conhece. E as mensalidades são acessíveis e cabem no seu bolso. Aproveite essa oportunidade e investe em você mesmo. Inscreva-se já na pós-graduação da Estácio. Bem preparado? Você supera qualquer desafio. Voltamos com o Estácio Trevista. Hoje, aqui nos nossos estúdios, recebemos o fotógrafo Jander Nogueira. Agora, Jander, como você enxerga a evolução do mercado da fotografia? Eu vejo que qualquer área de mercado hoje, ela vai funilando. Ou seja, ela vai só permitindo que fotógrafos capacitados, que fotógrafos que queiram mesmo a profissão, permaneçam na profissão. E cada vez mais eu acho que esse é o problema. Como a gente tem câmeras fotográficas simples, programas de edições que hoje são mais fáceis das pessoas acessarem, ela vai filtrar mais o profissional. Então, cada vez mais, as pessoas que buscam um baixo custo vão procurar pessoas amadoras. Então, o fotógrafo que já trabalha, que tem, ele tem que se diferenciar no mercado para continuar no mercado e não morrer no mercado. Então, o segredo é você se focar em um ponto específico da foto e investir tempo, conhecimento, equipamento, um curso bom para você conseguir espaço nesse mercado tão concorrido. Sim. Eu acho que o segredo hoje na fotografia é a especialização. Porque quando uma pessoa, você já faz um nome naquela área, a pessoa vai saber, poxa, eu vou casar. Então, o fotógrafo tal, ele é especializado em casamento, eu vou lá. Poxa, eu abri um negócio e quero fotografar a arquitetura da minha empresa. Então, ele vai chamar um fotógrafo especializado em arquitetura. Ah, eu abri um restaurante e preciso fazer o meu cardápio. Então, ele vai procurar um fotógrafo especializado em comida. Então, quando você tem o nome ligado à área, é mais fácil de você ser lembrado. Eu acho que o futuro é esse daí, você se especializar. E quanto à questão de você apresentar o seu trabalho, o seu portfólio, hoje existem várias ferramentas online para você colocar o portfólio. Há trabalho de freelancer, que é algo que está crescendo muito. Como que você enxerga, como você passa para os seus alunos essa questão de você ter um portfólio firme dentro de um site, que não seja rede social, que é uma coisa que passa uma impressão mais amadora, uma coisa mais profissional. Você utiliza algum específico? Você passa para os seus alunos algumas formas, algumas características que eles têm que ter dentro desse portfólio? Aí tá. A nível de portfólio, eu sugiro que você diferencie um pouco o seu público, por exemplo. Então, por exemplo, fotógrafos sociais, que lidam mais com aniversário, casamento, eu acho que eles têm que usar redes sociais, então, por exemplo, Facebook, Instagram, alguma coisa assim, e um site. Eu acho que hoje o fotógrafo tem que ter uma homepage para a pessoa acessar aquilo diferente de uma rede social. Mas para você atingir o seu público em eventos sociais, você tem que ter a rede social. É um exemplo. Se você já trabalha com fotografia empresarial, uma coisa assim, você já tem que ter, por exemplo, um link voltado para uma rede empresarial. Então, talvez um LinkedIn, ou alguma outra coisa assim. Se você trabalha, por exemplo, com alimentos, por exemplo, faz cardápio, fotografa alimento, você pode buscar redes sociais voltadas para isso, como o Pinterest, por exemplo, é uma rede social voltada para isso, e sempre com o site, com o seu portfólio, suas últimas fotografias, biografia, contato, é uma coisa interessante também. E se você for repórter fotográfico hoje, a gente sabe que, por exemplo, quem é de Friburgo, às vezes não tem a facilidade de ficar viajando assim. E como que um jornal grande pode me acessar, por exemplo? Você pode se cadastrar num banco de imagem, por exemplo. Então, você pode fazer parte de um banco de imagem, por exemplo, ou de uma agência de fotografia, e você pode colocar ali as suas imagens. E os jornais, quando procuram essas imagens, eles podem acessar esses bancos de imagem, por exemplo. E você falou uma questão de ser repórter, a gente entra na parte do fotojornalismo. Como que você encara, e você passa para os seus alunos, essa questão do fotojornalismo padrão, de revista, de jornal, e o fotojornalismo para a web? Qual que é essa diferença? Quais são as características de cada um? Eu acho que, principalmente hoje, quando a gente fala daquele jornalismo antigo, quadrado, que você vai para a redação, você recebe uma pauta, sai, volta. É muito diferente hoje do jornalismo web, por exemplo, que você tem que, ao mesmo tempo que fotografou, legendar a imagem, mandar a imagem para a redação, ou você mesmo ter acesso ao dispositivo para você postar essa imagem. Então, eu acho que hoje, o fotógrafo, o jornalista, ele tem que ser, ao mesmo tempo, um repórter, porque você não tem esse tempo todo para voltar para a redação, para o jornalista ver, fazer a matéria. Então, você tem que ser muito mais rápido. O factual é instantâneo. Então, você fotografa, já posta, já publica, já faz legenda. É muito mais rápido essa, hoje, o jornalismo, por exemplo. Então, essa visão que você está falando do turista é muito importante para essa questão de ter uma visão diferente do fato e receber uma pauta e ver a questão de uma outra visão, talvez não uma questão que é comum. e, por exemplo, no acidente, você vê aquela questão comum, você tem que enxergar de uma outra forma. Isso é importante? A que ponto? Eu acho que é total. Acho que esse ponto de vista faz total diferença. É um exemplo grosseiro, mas, por exemplo, para ilustrar. Você recebe uma pauta falando, por exemplo, do que aconteceu em Friburgo, daquele relógio para os 200 anos. Provavelmente, vários repórteres receberam a pauta, todos ficaram na rua e fotografaram o relógio. Então, na hora que você olhar os jornais, você vai ver aquela mesma foto do mesmo ponto de vista. Eu acho que um bom jornalista, um bom fotógrafo, por exemplo, ele buscaria um ponto de vista diferente. Então, por exemplo, ele tentaria fazer a foto, talvez, de um ponto mais alto, ou de um ponto mais perto, ou de um ponto mais baixo. Ele buscaria fazer essa linguagem diferente, por exemplo. Quando a gente, infelizmente, acontece, às vezes a gente tem que fazer um desastre, ou um acidente, uma outra coisa. Esse fotógrafo, esse jornalista com um olhar diferente, ele vai buscar que a imagem passe aquela sensação, mas sem ser agressiva, por exemplo. Às vezes, ele consegue passar aquele acidente, aquele infeliz ocasionamento, mas sem precisar mostrar o sangue, sem precisar mostrar a dor da vítima, mas mostrando o fato. Então, isso entra também na parte da ética do fotojornalismo. E como que você encara e passa para os seus alunos essa questão da ética? A gente sabe que existe, por exemplo, os conselhos de jornalismo, existe o livro Pauta de Ética do Jornalista, por exemplo, e a gente tem que saber. Então, a gente sabe, por exemplo, que quando a gente vai fotografar uma criança, a gente precisa de autorização de uso de imagem, que a gente não pode denegrir uma figura, por exemplo, a gente não pode. Quando a gente vai fazer uma foto de uma pessoa, tem que ter uso de imagem. Então, a gente precisa dessa sensibilidade. Então, o fotógrafo tem que saber, por exemplo, a constituição dos direitos de imagem, de uso de imagem, propriedade de imagem, para saber. Uma outra coisa que muitos fotógrafos não sabem é se a foto é sua. Então, quando você faz por um jornal, você está cedendo o uso de imagem. Então, se ela usa essa foto duas, três vezes, ela tem que te remunerar duas, três vezes. A foto não é do jornal. Então, quando a gente olha essa questão ética, a gente fala tanto como a pessoa que a gente fotografa, como a empresa que a gente trabalha também. E, de uma forma, você, Gêndra, que desenvolvimento pessoal que a fotografia te trouxe? Eu acho que na área humana, por exemplo, eu classifico o marco com o que aconteceu do desastre, por exemplo, que é eu sair fotografando as áreas afetadas. E o que me afetou muito foi ali no Floresta, por exemplo, quando a gente foi fotografar, a gente viu, por exemplo, o corpo sendo tirado e tal. Então, ali o meu lado humano mudou muito. Por saber e ver que você, como fotógrafo, não é simplesmente chegar e apertar o botão. Tem hora que você tem que simplesmente baixar a câmera, deixar acontecer e reservar, por exemplo. E na área profissional, por exemplo, eu vejo que fez muita diferença para mim, porque o que acontece? Tudo que eu olho hoje, sempre tento buscar esse olhar diferente. Então, para mim, eu consigo dar muito mais valor em coisas mais simples, porque sempre, para mim, quando eu olho aquilo, eu vejo como se fosse novo, por exemplo. Então, acaba que a fotografia trouxe mais sensibilidade para mim também. E essa questão da tragédia? Então, antes surgiu essa ideia de fotografar, de mostrar, surgiu a necessidade das outras pessoas verem o que o Novo Friburgo estava passando? É, porque o que acontece? Já fazia foto e tal, mas nada profissional. E quando aconteceu isso, por exemplo, a gente teve contato, por exemplo, de pessoas de fora de Friburgo que não sabiam o que estava acontecendo em Friburgo. A mídia estava passando uma coisa muito mais forte, muito mais séria do que estava acontecendo aqui. Então, quando você fotografa isso e manda para a grande mídia, por exemplo, eles vão realmente saber o que está acontecendo. E como você vê o mercado da fotografia hoje, daqui para frente? Qual é, na sua visão, a forma que vai dar mais visibilidade à questão social, à questão de natureza, à questão de web, de tecnologia? É, eu acho que hoje a fotografia está migrando muito também para a área da ilustração, né? Então, a gente vê muitas fotos, tem muito retoque, então, coisa que passa até da fotografia e vira uma ilustração, né? Mas eu vejo também que, por exemplo, hoje a fotografia se tornou uma coisa muito importante, porque, por exemplo, hoje a gente sabe que todo mundo tem um celular e qualquer coisa que aconteça a pessoa pode ir ali e fotografar. Virou quase que um documento histórico que a gente tem hoje muito forte. Eu acho que isso pode fazer muita diferença no futuro para quando a gente olhar e a gente ver todo o nosso processo humano, né? Muito mais rico, ilustrado, do que quando a gente olha há 100 anos, 200 anos atrás. E que retorno que a fotografia te dá tanto humano, tanto profissional? Hoje um fotógrafo, assim, um fotógrafo médio, eu acredito que não pode reclamar, por exemplo, financeiramente. Se a pessoa realmente se esforça como um profissional, tem um diferencial no mercado, tem uma boa profissionalismo ali, financeiramente ele não pode reclamar, tá? E a fotografia sempre vai trazer para a gente o agrado, porque a gente sempre vai estar em momentos felizes. Então, por exemplo, quem fotografa o casamento vai fazer bastante festa, vai comer bastante. Sempre tem essas oportunidades, assim. Então, o importante, como qualquer profissão, é o fotógrafo gostar de atuar. Eu acho que a retribuição que a gente tem quando a gente entrega um álbum, por exemplo, para uma noiva e ela olha a foto, ela reconhece a emoção que ela sentiu através da foto, eu acho que supera toda a expectativa do fotógrafo mesmo. Esse é o maior reconhecimento dele profissionalmente. Em questão aos seus projetos, quais são os seus projetos hoje? O que você busca fazer no futuro? O meu futuro hoje, que eu pretendo, é continuar atuando como professor e capacitar cada vez mais o mercado de trabalho. Porque, assim, eu sei que, por exemplo, uma pessoa não precisa atuar profissionalmente como fotógrafo. Mas se ela faz um curso, tem uma capacitação, imagina o acervo dela como pessoa, a qualidade que ela vai ter. Porque era muito comum quando a gente era criança olhar o álbum e ver que a nossa avó fotografou, por exemplo, o aniversário e está cortando a cabeça de alguém. Então, quando a gente faz uma capacitação de uma pessoa e ela tem esse histórico, eu acho que é isso que é importante. Então, futuramente, é lógico, eu pretendo sempre abrir curso de capacitação de edição de imagem, de fotografias especializadas para profissionais, por exemplo, fotografia de alimento, fotojornalismo, retrato, essas áreas assim. E se alguém quiser te contratar tanto para saber um pouco mais sobre essa questão mais didática ou te contratar mesmo para fazer casamento, aniversário, como que essas pessoas podem entrar em contato com você? Eles podem entrar em contato através da rede social do Facebook, por exemplo, vai estar Jander Nogueira, ou pelo telefone 99283-6965. Bom, alguma consideração final? Eu acho que o importante é, lógico, aproveitem a fotografia, façam bastante foto e requiçam seu histórico humano e aí acho que essa é a dica mesmo. Bom, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço o convite. O nosso programa fica por aqui. hoje falamos um pouco sobre fotografia. E se você quiser assistir esse e outros vídeos e se inscreva no nosso canal do YouTube, no Cono Nova Friburgo. Até o próximo encontro. E aí Música Música Olá, nos dias atuais a criatividade é um grande fator para se entrar no mercado de trabalho E para falar conosco sobre esse assunto está o pessoal do Sim Coletivo Estácio, entrevista já está começando Música A gente já começa, primeiramente queria te agradecer por estar aqui, João Para falar um pouquinho sobre esse trabalho do Sim Coletivo Que também está participando da Semana da Comunicação 2017 Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho do Sim Coletivo Então, a proposta surgiu quando o Guilherme Marconi chamou a gente numa reunião Que a gente nem sabia direito o que era O Guilherme Marconi que já está aí no mercado há muito tempo da ilustração Já trabalhou para diversas marcas do mundo todo E ele queria montar um coletivo de artistas Para fazer trabalhos para publicidade também Mas com uma pegada mais artística Daí a gente já se conhecia há muito tempo Eu, o Renato e o Douglas a gente se conheceu aqui na Estácio Que a gente entrou em 2012 Acabaram conhecendo o Marconi Quando trabalharam numa agência aqui de Fribur Que ele estava lá E em outra agência o Renato conheceu o Henrique E a gente ficou amigo e juntou todo mundo Para fazer uma coisa diferente Que o intuito do Sim Coletivo é Cada um tem um estilo diferente E uma pegada diferente no trabalho Seja de ilustração, de caligrafia ou de motion Daí a gente junta tudo numa parada só Para ficar uma coisa bem única e bem diferente E no mesmo projeto a gente busca encaixar todo mundo Meio que uma sinergia Sim, é aquele negócio que ninguém O estilo de ninguém parece nem um pouco Mas dá para encaixar numa coisa só É uma coisa muito interessante, né? Que vocês acabam unindo Ah, um vem com a grafia, outro vem com o desenho Outro vem com uma outra técnica Uma outra situação Isso acaba trazendo tudo de melhor Do design, da arte Então, nosso trabalho já foi exposto Está sendo exposto em São Paulo É que a gente tem poucos trabalhos Que a gente já concretizou Mas o que está tendo maior visibilidade É o Alfabeto do Samba Que a gente desenhou a Clara Nunes E ele está sendo exposto em diversas exposições de São Paulo E posteriormente ele vai virar um livro também E todos os feedbacks que a gente teve até agora Foram positivos Alguns estranharam de cara, assim, algumas agências Estranharam de cara o nosso traço O nosso... a nossa mistura Falando que pode ser um pouco não comercial Mas a gente também não está engessado A trabalhar todo mundo junto no mesmo projeto A gente está ali junto também para dividir Também para um ajudar o outro Às vezes um projeto a gente vai participar Só Renato e Henrique Ou eu e Marconi O Douglas vai animar alguma coisa de outra pessoa E sendo assinatura do sim coletivo também A gente não necessariamente vai ter que Usar todas as técnicas numa peça só E a gente vai se adaptando Às críticas e adaptando aos feedbacks É meio que mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um Uma coisa muito importante, né? A gente vê a união meio que uma família, né? É uma coisa muito interessante E assim, vocês estavam falando Que quando um está perto do outro Vocês estavam falando ali na palestra Quando um não está perto do outro O cara sente falta, né? É um troço interessante, né? A gente, eu e o Renato e o Douglas A gente é amigo há mais de cinco anos E acabou todo mundo se juntando muito E virou muito mais do que só um coletivo de trabalho Virou... A gente virou amigo de verdade A gente fala no chat de ser um coletivo De vez em quando surge assuntos de trabalho Porque a gente troca ideia de curso O Marconi está estudando pra caramba agora E a gente troca ideia de trabalho pessoal E combina de fazer também os próximos projetos Que o próximo vai ser o baralho Como a gente falou na palestra Mas aí uma coisa que eu queria perguntar pra você Vou perguntar, claro, pros outros também Que é... Vocês já têm um tempo já de amizade E como é que... Onde tudo começou? Da cabeça de quem? Veio o quê? Uma viagem? Acordou? Ah, pô, vamos fazer Da onde veio o nome? Uma coisa, assim, interessante, né? O que você estava explicando ali na palestra Então, a ideia de juntar todo mundo Veio do Guilherme Marconi E o nome veio de uma brincadeira A gente lá na mesa chutando o nome assim Aí eu gosto de fazer trocadilho É meio que um defeito E meio que na hora eu falei Ah, nós somos cinco Somos um coletivo Vai lá, cinco coletivos Aí depois ainda brinquei Aí a gente... Ah não, Renato Gente, vamos falar isso não Porque vai que pega Porque o nome é muito ruim Acabou que a gente continuou E o nome pegou Aí não deu nem pra parar Com os trocadilhos Porque depois que todo mundo aceitou Eu ainda falei Que foi um sim coletivo Eu não consigo Uma coisa até interessante, né? De falar, de ilustrar, né? Chega a ser até engraçado E é assim que começa Essa história tão bonita Que a gente teve o prazer De acompanhar na Semana da Comunicação E uma coisa interessante Que eu até gostaria De saber de vocês Vocês na universidade Tiveram colegas Que hoje estão no mercado Ou não, né? E eu queria Que vêm vocês hoje Trabalhando juntos O que que eles falam Sobre o sim coletivo? Então, a gente Meio que perdeu o contato Com as outras pessoas Não é todo mundo Que a gente fala Tem gente ainda Que porque a gente Se fala até hoje Mas que a gente Conseguiu mesmo manter Fomos nós três E... Mas durante a faculdade A gente era bem visto A galera, tipo Gostava do trabalho da gente E rolava até discussão Quando a gente queria Fazer trabalho em um grupo E a galera falava Que não era justo Eu falava Poxa, nada a ver A gente só faz trabalho Pra tirar uma boa nota E fazer o que a gente gosta Nunca foi Como competição, sabe? Foi só A gente só fazia Só fazia E... É uma coisa interessante, né? Que as pessoas Acabam falando Ah, isso daí é Disputa desleal, né? Sim, não era Mas a diferença É que a gente Buscava coisas Além da faculdade A gente sempre buscou Workshop Para aprimorar O que a gente via Aqui dentro E trazer coisa de fora Também, sabe? Aqui na faculdade Deu uma boa base Para a gente Para, tipo Viver a vida Dentro de agência Realmente O que a gente estudou É o que acontece Na agência Com um pouco mais De alteração Mas É o que acontece E a vida do designer É isso A gente descobre Na prática O que a gente vê aqui Às vezes até a família Fala assim Ah, mas poxa Podia ser médico, né? Podia ser Um advogado E por que A publicidade? O curso Para mim Surgiu muito Por acaso Eu não sabia Que Que tinha publicidade Aqui Em Friburgo E... Mas eu sempre gostei De desenhar Eu sempre gostei De criar alguma coisa Eu Brinco de massinha Até hoje Eu não consigo Ficar sem estar Inventando uma coisa nova É... Aí quando eu soube Do curso Eu falei Pronto É isso que eu vou fazer Aí eu falei Com a minha mãe Com o meu pai Eles não foram contra Mas também não foram a favor Sabe? Foi tipo Ah, eles sempre Teve ideia mesmo Vamos deixar fazer Vamos ver até quando dá E... Até que deu certo Hoje O que que eles falam Dos trabalhos De vocês Hoje eles gostam Eles ficam orgulhosos De ver que a gente Tá fazendo palestra Que a gente tá Que a gente tem Um trabalho reconhecido Que a gente Trabalha Desde o início Da faculdade Com isso É... Eu, Renato e o Douglas A gente conseguiu Estágio muito rápido Muito cedo O Renato até antes Da faculdade Ele já trabalhou É... Com... Como designer gráfico E o Douglas conseguiu No primeiro período Eu consegui no segundo O Renato também conseguiu Um outro estágio Logo no comecinho E... Deixa eu te perguntar Uma coisa Te cortando Não, não Deixa eu te perguntar O seguinte Estágio Você falou uma palavra Que às vezes Acaba sendo um fantasma Para muitos estudantes Muitos universitários Né? Como é que foi Quando No seu caso Quando você Tava ali No mercado Já Mercado de trabalho Porque quando A pessoa Entra na universidade Na universidade Ela já está No mercado de trabalho Como é que foi Ah, vou Chegar no estágio Vou procurar Te procuraram Como é que foi? Então, é... A gente sempre Teve muito sangue no olho A gente Queria mesmo fazer A gente queria Logo aprender rápido A gente sempre Foi muito ansioso E no meu caso Eu topei Um estágio Numa agência E... Foi um período Difícil Assim, porque É o que eu aconselho Se pintar oportunidade Tem que ir Não vai esperando Grandes coisas Não vai esperando É... Ser bem visto Logo de cara Porque Quando você entra No estágio Principalmente nos primeiros Períodos Você está muito cru E mesmo que você já tiver Uma experiência com criação Você não tem uma experiência Com criação Dentro de agência É uma parada que Muda completamente É a sua cabeça A sua visão Você acha que vai ser Tudo lindo Todos os briefings Vão cair Aquele papelzinho Saindo da impressora Bonitinho E botar na sua mesa Às vezes é um negócio No papel de pão Que ele conversou Com o cliente Na reunião Num café Sabe E você aprende a se virar Você aprende a se virar Porque no estágio Quanto mais difícil For o estágio Quanto mais desafios Você passar Naquele estágio Mais você vai aprender Sem dúvida E... Outra coisa que... É... Eu recomendo E indico No caso do Douglas Deu certo de cara Que no primeiro estágio Ele já foi efetivado E ficou por muito tempo Naquela agência Nossa, eu e o Renato A gente passou por muito estágio A gente não estava feliz Ou tipo A gente chegou num ponto Que Poxa Eu não consigo Mais evoluir aqui dentro Vou buscar uma outra coisa Aí a gente procurava Outra agência Ou... É... Já chegou a agência Procurar a gente E... A gente foi evoluindo Nesse sentido De sempre procurar mais Nunca estar satisfeito Isso é... É um defeito Qualidade da gente Que a gente nunca está satisfeito Com o que a gente faz E sempre busca uma coisa nova Tem alguma história Desses estágios, né? Uma história, sabe? Mirabolante, né? Sempre tem, sempre tem Alguma que... Que vale a pena Falar aqui Para os telespectadores? É... O meu primeiro estágio Eu morava Numa outra cidade É... Eu tinha que acordar Muito cedo Tipo, cinco... Cinco horas da manhã Eu tinha que acordar E... Começava oito e meia Não, começava oito horas Eu saia lá de banquete Cinco horas da manhã Para chegar aqui Sete e meia ainda Subia para poder esperar Mais meia hora Para abrir o estágio Todo dia eu estava ali É... Todo dia tomando Na cabeça Porque o chefe Era um pouco... Um pouco grosso Um pouco bastante Digamos que eu sei como é É... E... Eu fui aguentando a barra Até que eu pedi para sair E ele me pediu para ficar Me deu uma nova oportunidade Aí no dia ele falou Ah, irmão, vai Eu só acho que você está cortando A corda antes da hora Eu falei Ah, mas eu não estou aguentando Assim, não está fácil para mim E... Depois eu percebi que tipo Eu fazia uma diferença Ali dentro daquela agência Ele me queria ali dentro Aí ele me deu uma Nova oportunidade De chegar um pouco mais tarde E... Isso foi bom Até um tempo Só que ainda não era o que eu queria Então eu topei sair de um emprego Que eu já estava de carteira assinada Já tinha sido efetivado Para pegar um estágio Porque não era mais aquilo que eu queria E... Nesse estágio eu ganhava menos Na primeira semana O escritório nem estava montado Eu tinha que carregar madeira E eu fui Fui com a cara e a coragem Deu tudo certo Desse estágio O... Meu patrão desse estágio Era amigo De um cara que depois me contratou Eu saí dele Quando eu já estava efetivado Para ir para um estúdio E trabalhei mais dois anos com esse cara Ele se tornou um grande amigo meu Também estudou aqui na Estácio O Diego Castro E hoje eu estou na Layout Que é uma empresa aqui de... É... Agência aqui de Friburgo também Eu trabalho do lado do Guilherme Marconi E já trabalhei com o Douglas O Renato já trabalhou com o Douglas lá A gente quase se encontrou Teve um período que a gente quase trabalhou junto A gente nunca chegou a trabalhar junto numa empresa Só no Sim Coletivo Entendi Como é que é isso? É... Vocês trabalham juntos E não trabalham juntos Sim Coletivo acaba sendo uma válvula de escape Assim pra gente Porque é ali que a gente pode criar o que a gente quer Sem se preocupar muito com a alteração Sem se preocupar muito com o... O que o cliente quer Principalmente agora que a gente não está pegando muito trabalho comercial Então não está surgindo tanta oportunidade Mas... E a gente entra em collab A gente faz projeto pessoal Pra ter uma certa liberdade no que a gente faz E poder primeiro esquematizar como a gente vai ser É... E fique ligado que daqui a pouquinho tem mais A gente vai pra uma rápida pausa Aqui no Estácio Entrevista A gente está conversando com o pessoal do Sim Coletivo Voltamos já! Música Quando o assunto é pós-graduação Qualidade e excelência são fundamentais Na escolha de uma instituição de confiança Por isso, a Estácio desenvolveu cursos de pós-graduação e MBA Com a tradição de quem tem mais de 45 anos de experiência em educação Seus cursos são autorizados pelo MEC E possuem uma metodologia de ensino internacional Conveniada com a Harvard Business Publish Além disso, a Estácio oferece orientação de carreira Com coach e opção de cursos presenciais ou à distância Todos com a mesma certificação e a qualidade que você já conhece E as mensalidades são acessíveis e cabem no seu bolso Aproveite essa oportunidade e investe em você mesmo Inscreva-se já na pós-graduação da Estácio Bem preparado? Você supera qualquer desafio Música Eu acabei de entrar na Estácio E já posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida Você também pode viver agora essa experiência com o PAR O novo Parcelamento Estácio Parcele até 70% das suas mensalidades E pague sem juros no dobro do tempo É direta com o Estácio Muito simples Nem precisa de fiador Né, Guga? Está aí a força que você precisa Para viver já a melhor fase da sua vida Vestibular Inscreva-se já www.stacio.br Nós estamos de volta com o seu Estácio Entrevista E agora eu estou com o Renato Que também é do Sim Coletivo A gente está falando um pouco sobre esse grupo Que está inovando Está empreendendo E está fazendo sucesso aí no meio da publicidade Renato, primeiramente quero te agradecer também Por você estar aqui com a gente E eu já quero te perguntar o seguinte Como é que foi sair da universidade E cair de vez nesse mercadão aí? É, então eu comecei a trabalhar já Antes de começar a faculdade Eu estava no terceiro ano E eu consegui um estágio com o Diego Que foi patrão do João Depois de alguns anos Eu consegui um estágio com ele Eu estava no terceiro ano Eu saía de uniforme do colégio Almoçava e ia para o estúdio dele E aí acabou que Eu acho que todos os períodos da minha faculdade Eu já estava em algum estágio Ou em alguma agência Como o João disse A gente passou por vários estágios diferentes A gente passou seis meses em um E aí a gente via que Cara, a gente não está evoluindo muito Não tem mais muito o que aprender aqui Pô, vou mandar currículo para outro lugar E aí a gente foi trocando E aí teve agência que procurou a gente também E eu acabei fazendo alguns estágios Até chegar em um momento que eu falei Bom, acho que agora eu estou Eu estou evoluindo Estou em um lugar que Estou com colegas de trabalho Que me dão um crescimento Que foi quando trabalhei com o Douglas E com o Marconi E ali eu já senti que O trabalho em conjunto com eles funcionava A gente fez, inclusive A gente até apresentou na palestra Que a gente fez Um trabalho que a gente fez nós três Quando a gente estava nessa agência Então acabou que Assim que eu me formei em 2015 Há dois anos atrás Eu já estava no mercado de trabalho Há um tempo, sabe? Eu já estava no mercado de trabalho Há quatro anos Então Foi um caminho meio natural Assim, para mim Acabou que eu Saí um pouco dessa linha Quando eu comecei a tatuar Que já tem um ano Explica para a gente Conta essa história Até antes um pouco De você tatuar Qual foi o seu primeiro trabalho? Como é que foi Que você começou A ingressar nesse ramo? É, então Eu comecei Eu não sabia o que fazer De faculdade Eu não sabia direito o que fazer Eu pensava muito Em desenho industrial Ou arquitetura E eu teria que sair De Friburgo para fazer E eu não estava com condições De ir para o Rio Para fazer um curso assim E aí Eu fazia arte Para um fórum De jogo online Assim E minha irmã Viu uma vez Minha irmã Estudava aqui na Estácio Fazer psicologia E ela falou Renato Eu conheço um pessoal De publicidade Vou te apresentar E aí ela me apresentou O Diego Que foi esse cara Que me contratou E me apresentou Outros amigos dele Dela Que eu acabei conhecendo E fazendo uma amizade E aí o Diego Viu as artes E falou assim Cara você tem Você tem Senso de estética legal Você sabe usar a ferramenta Pô por que você Não faz um estágio comigo E aí a gente vê O que que dá E aí eu fiquei Dois meses lá Foi assim Novembro Fiquei novembro e dezembro Com ele E lá eu comecei A realmente Profissionalizar O que eu fazia As coisas que eu fazia Para jogo Para fórum Eu comecei a fazer Ah vou te ensinar A fazer uma marca Ele me passava um briefing E eu fazia a marca Eu comecei a tratar foto Assim de ensaio fotográfico Então eu comecei A aprender realmente Como transformar O que eu gostava De fazer Para o hobby Como profissão Então E aí ele falou Bom eu faço publicidade Você fazendo publicidade Você consegue trabalhar Com isso E aí ele me apresentou O que eu poderia O que eu poderia trabalhar E aí eu decidi Agora eu te pergunto O seguinte Eu perguntei até Para o João A mesma situação Muita gente acha Que o estágio É um fantasma Para você O que foi O estágio O estágio Para mim foi Muito aprendizado Muito assim Todos os lugares Que eu estagiei Eu aprendi algo E tentei sugar O máximo que eu poderia Assim de conhecimento Até eu chegar Um momento E falar assim Pô Acho que está na hora De renovar E procurar outra coisa Então eu fui aprendendo Muito em todos os lugares Que eu fui Para alguns O estágio É uma oportunidade Meio difícil Porque normalmente Paga pouco E tem gente Que tem que trabalhar Para pagar faculdade Eu não tive esse problema Assim Eu sou privilegiado Nesse ponto Que meus pais Estavam pagando a faculdade Então eu pude Topar Fazer um estágio Ganhando pouco E era praticamente assim Eu fazia o estágio Ganhando pouquíssimo E eu vinha Para a faculdade a pé Para poder juntar dinheiro Para comprar um computador No meu primeiro ano De faculdade Eu comprei um computador E eu falei Cara Vou gastar uma grana Nisso Porque é um investimento Para mim É o meu computador Até hoje Então O estágio Foi muito aprendizado Para mim mesmo Aproveita E dá um recado Para os alunos De hoje Os universitários De hoje Que as vezes Estão com uma dificuldade Em encontrar um estágio O que fazer Nessa hora É então Eu até falei Com a menina Depois da palestra Também Que ela falou Ah eu não tenho Nenhum estágio Então eu não tenho Trabalhos Eu falei Cara Aproveita a faculdade E pega os trabalhos Da faculdade E dá o sangue Tenta Tenta fazer o trabalho Como se fosse Profissional Porque é isso Que você vai mostrar Como portfólio Porque eu No começo Quando eu estava No terceiro ano Meu portfólio Foi o que eu fazia Para jogo online Mas depois Quando eu entrei Na faculdade Meu portfólio Passou a ser Trabalho de faculdade Então eu João e Douglas A gente sempre Deu muito sangue No trabalho Por isso A gente fala assim Cara O trabalho bem feito Aqui Se o professor Achar que É uma Que der uma boa nota Que é um trabalho A nível profissional É isso que a gente Vai apresentar Nas agências Entendeu Então eu acho Que a faculdade É muito importante Nesse aspecto Porque você tem Colegas na faculdade Que sabem coisas diferentes Que por exemplo A gente A gente No sim coletivo Nós sabemos Cada um sabe Um negócio diferente A gente se completa A gente aprende Um com o outro Na faculdade Você tem um número Muito maior De pessoas Com você Então você pode Aprender com essas pessoas Você pode Fazer trabalhos É Com feedback profissional De um professor Que ele vai poder Te falar Se o trabalho Tá legal Se o trabalho Não tá legal O que você pode melhorar O que você não pode E esses trabalhos Podem ser seu portfólio Pra você procurar Um emprego Ou um estágio E uma coisa Que acaba A gente tá vivendo Um momento de crise Um momento de crise Política E econômica E hoje Nesse momento Nesse cenário Que a gente tá vivendo No nosso país Como é que é Vocês trabalharem Juntos Nesse momento E se reinventarem E se reinventarem Com empreendedorismo E com a questão Da criatividade É Então Por isso Até por esse motivo Nós Eu até Voltando ao que eu falei No caso da faculdade Os nossos trabalhos Nenhum deles Foi comercial A gente não vendeu Nenhum deles Desses que a gente Fez em conjunto Porque a gente também Não tem portfólio junto Então a gente Tá fazendo trabalhos Sem ter nenhum Retorno financeiro Juntos Pra poder Ter um portfólio Mais amplo Pra gente poder mostrar Pra as empresas E falar assim Bom Esse é o nosso trabalho A gente pode fazer Dessa forma Então o que você acha E a gente ainda Tá nesse processo De poder Criar um portfólio Mais amplo Pra fazer coisa comercial Então a crise Hoje Pra gente Atrapalha um pouco Porque Adia um pouco Esse momento Do comercial Mas que a gente Não tá buscando Tanto assim Nesse momento Cada um tem Seu emprego Cada um trabalha Em um lugar diferente E aí Nesses lugares A gente consegue Ter dinheiro Pra poder investir No que a gente Acha que a gente Pode dar Muito certo É bem interessante E eu queria Saber Assim Sinceramente Entre vocês O grupo de vocês Nesses momentos De dificuldade Alguém já teve vontade De desistir Ah não tô afim De estar no trabalho Com certeza Com certeza Você já teve vontade De desistir Eu trabalho hoje Falou assim Vou sair da agência Pra poder estudar A animação E aí Deu super certo Conseguiu O emprego Lá do canal Que tá com mais De 100 mil inscritos Então assim Então assim É realmente sim De vez em quando Rola essa incerteza Assim Com certeza Uma coisa que eu queria saber Pra gente já fechar Essa entrevista É Hoje vocês encaram Muito A prostituição Do Do meio Tipo Um cara que faria Por Às vezes Menos da metade Um trabalho Que vocês fariam Ah eu acho que Acho que todo profissional Da área Acaba Acaba Passando por Alguma situação Do tipo Acho que nem Não só da nossa área Eu acho que Toda área de prestação De serviço Acontece isso Porque O nosso O nosso Orçamento Não é Não é de uma coisa Tão física Assim né Então O cliente sempre acha Que tá caro Ou o cliente Sempre fala Pô mas Tem um cara ali Que faz por Muito menos Assim E a questão De sei lá Dez vezes menos E aí a gente Eu já passei por situações Que a pessoa falou Ah pô mas Tem um cara Que faz muito mais barato Só que ele não faz A mesma coisa que você Aí eu falei Pô mas é exatamente isso Ele não faz a mesma coisa Que eu Então se você quer O meu trabalho É Se você quer o meu trabalho Esse é o meu valor Então Isso acontece Bastante Assim Acontece E acaba que no início Você acaba tendo que Diminuir o seu preço Pra tentar competir Com isso Sabe Então acho que Todo mundo da área Já sofreu um pouco Com isso Então deixa o contato Aí do Sim Coletivo Pra quem quiser Quem estiver interessado Trabalhar aí com vocês É A gente tem a página No Facebook Hoje Que é Nosso Principal meio De comunicação Que é Sim Coletivo É facebook.com Barra Sim Coletivo Que aí por lá Dá pra entrar em contato Mandar mensagem E Pra trabalhos Ou até pra trocar uma ideia Isso aí Só pra registrar O nome de todo mundo Aí do Sim Coletivo Renato Conversei com o João No primeiro bloco Isso Aí tem o Marconi O Douglas E o Henrique Tá certo A gente agradece A todos vocês Que estiveram com a gente Aqui Agradecemos também A você telespectador Que esteve Nos acompanhando Em mais essa entrevista Pra você acompanhar Este e outros Programas e informações Você entra lá No nosso canal No Youtube Ou nas redes sociais No Com Nova Fiburgo É só você entrar Acessar Clicar E assistir tudo Muito obrigado Nós voltamos Numa próxima oportunidade Tchau 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 Eu acabei de entrar Na Estácio Já posso dizer Que estou vivendo A melhor fase Da minha vida Você Também pode viver Agora essa experiência Com o PAR O novo Parcelamento Estácio Parcele até 70% Das suas mensalidades E pague sem juros No dobro do tempo É direta com a Estácio Muito simples Nem precisa de fiador Né Guga? Daí a força Que você precisa Para viver já A melhor fase Da sua vida Vestibular Inscreva-se já www.stacio.br A CIDADE NO BRASIL Obrigado.